O Ministério Público Federal continua atuando para diminuir o uso de agrotóxicos no Brasil. Agora o MPF no Mato Grosso tenta impedir na Justiça o uso de produtos à base de benzoato de emamectina. A substância é tóxica ao organismo e a utilização não é indicada pela Anvisa. O benzoato de emamectina é usado para combater uma lagarta que tem atacado lavouras de soja, milho e algodão. O Ministério Público Federal no Mato Grosso entrou com uma ação contra o Estado e também contra o Instituto de Defesa Agropecuária para impedir o uso de agrotóxicos que contenham a substância. O pesticida não possui registro no Ministério da Agricultura para ser utilizado no Brasil. O Instituto já recebeu pedidos para a utilização de 63 toneladas de agrotóxico em lavouras do Mato Grosso. Em estados onde há emergência na adoção de medidas de combate à lagarta, o Ministério da Agricultura permitiu a importação de agrotóxicos à base de benzoato de emamectina. Cabe aos órgãos estaduais de fiscalização agropecuária autorizar ou não o uso da substância. No Paraná, em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais, atendendo a recomendação do MPF, o uso não foi permitido. A lagarta está se alastrando pelos estados da Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, além do Distrito Federal. O MPF alega que outras medidas podem ser adotadas para combater a praga, como o uso de cultivares que restringam ou eliminem a lagarta, o uso de armadilhas, além de práticas culturais, como rotação de culturas. Na ação que tramita na Justiça Federal, o MPF no Mato Grosso pede com urgência que o Instituto de Defesa Agropecuária seja proibido de expedir autorizações de aplicação de agrotóxicos que contenham o benzoato de emamectina e que as autorizações já emitidas sejam suspensas. Obrigado. 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 Obrigado.